Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça de amar assim Foi tudo tão bonito, mas o ombro infinito parecido com borboletas de um jardim E agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois manos, sei que estou amando, mas ainda não sei Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha, fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Uma boleta sempre volta ao meu, seu jardim sou eu Não sei o que mudou, mas ainda não sei o que mudou, mas ainda não sei o que mudou Não sei o que mudou, mas ainda não sei o que mudou Não sei o que mudou, mas ainda não sei o que mudou